Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wendersilva. Olha esses lindos cartões de lindos lugares, de lindos locais do Brasil. Eu vou chamar sua atenção para um negócio muito sério agora. Escuta só o que eu vou te dizer. Olha, esse cartão aqui, talvez você não tenha, você pode tê-lo. É o cartão de uma praia, um cartão de uma indústria, um cartão de um pôr do sol numa praia. Um cartão de um cerrado, sei lá o que é isto. E aí está esses cartões, olha isso gente, olha que negócio lindo. E aí está esses cartões aqui, com essas paisagens extremamente lindas. Linda de morrer. Está aqui essas paisagens aqui, esses cartões, talvez você não tenha algum e você quer completar sua coleção de paisagens do Brasil, locais lindos do Brasil. Gente, são lugares muito bonitos, olha só. Ah, se inscreva no meu canal para que eu possa ter dinheiro para viajar, para todos esses lugares aqui, pessoal. Porque se você se inscrever e assistir os vídeos, o YouTube vai me pagar, vai me dar um bom dinheiro. Tem gente que fala assim, Ah, o que adianta ser rico, ter dinheiro, mas não ter liberdade? Você já viu gente falar assim, O que adianta ter dinheiro, mas não ter liberdade? Eu prefiro ser pobre, que eu vou para onde eu quero, a hora que eu quero. Mentira! É mentira sua, rapá! Você não vai para onde quer, a hora que quer, porque você não tem dinheiro, seu merda. A gente, o dinheiro que nos leva. Quando tem dinheiro, eles dizem que a pessoa é presa. O que adianta ter tanto dinheiro e não ter liberdade? Mas agora eu te pergunto, você gostaria de estar aqui, dentro desse barco, num domingo, fim de tarde, com sua esposa e com a sua namorada, ou com sua amante bem bonita? Eu tenho certeza que você gostaria, mas por que você não vai? Porque eu não tenho dinheiro. Se você não tem dinheiro, meu camarada, você é preso também. Quem tem dinheiro, você chama de prisioneiro, porque diz que não tem liberdade de andar onde quer, a hora que quer. Mas só que você também não tem, meu trouxa. E se você não vai em locais como este, porque não tem dinheiro? Se você não anda disto, porque não tem dinheiro? Se você não vem aqui, porque não tem dinheiro? Se você não vem aqui, porque não tem dinheiro? Então você é um prisioneiro também. Você não parou pra pensar nisso? Que você é um prisioneiro da miséria, da falta de dinheiro? Um prisioneiro da pobreza, meu caro. Eu prefiro ser um prisioneiro, mas com a conta bancária lotada de dinheiro, contratar 12 seguranças pra me levar aonde eu quiser. Ah, mas aí você não tem liberdade, meu amigo. Pra quando você pensa em ir aonde você quiser, mesmo que acompanhado de gente, meu chapa, É muito melhor do que passar um fim de tarde como esse que eu estou passando hoje, olhando de um canto para o outro e não poder ir para lugar nenhum, porque não tem dinheiro, não tem money, não tem grana, não tem real, não tem euro, não tem dólares. Então, não tem libra esterina. Então, meu amigo, é muito melhor ter tudo isso no bolso e poder pegar quatro guarda-roupas bem armado e viajar para qualquer destes lugares. Mas enquanto isso não vai acontecer comigo, se inscreva no meu canal, vamos trocar, vamos negociar os cartões. Você não tem esse? Então, entre em contato comigo que nós vamos negociar. Ah, você não tem esse cara aqui? Vamos negociar. Você não tem essa gruta? É muito linda essa gruta. Então, vamos negociar. Wendel, eu não tenho esse cartão aqui, ó. Então, entre em contato comigo que você poderá tê-lo. Wendel, eu não tenho... Eu não tenho todos. Então, vamos negociar que você poderá ter todos. Coloca nos meus comentários aí. Comenta, se inscreva no canal, divulga o vídeo e fala, gente, tem um louco, um louco que tá com um monte de cartão aí querendo negociar, querendo trocar, querendo vender, querendo alugar, querendo arrendar, querendo... Não, não, dá não. Dá, eu não dou. Eu arrendo, eu vendo, eu alugo. A emprestar também não empresto, não. Mas falou, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo. Já, já entra o próximo vídeo aí. Fica acompanhando o canal. Um beijo, um abraço. Tchau, share e bebe.